Então pessoal, nosso próximo participante é um guitarrista que veio lá da puta que pariu e ele vai se apresentar. Pedro, qual que é seu nome? Meu nome é Anderson Pérez Clayton Alves. Ué? Então começa aí a tocar. Gostou da minha música em Arabiano? Não. Fala galera do YouTube, eu sou André, hoje tô aqui pra fazer cabelo de merda. Fala galera do YouTube, eu sou André, hoje tô aqui pra fazer mais um vídeo pra sua mãe. Pra vocês, mas antes já vai deixando seu gostei, se inscrevendo no canal. Boa rapaziada, hoje eu vou falar sobre o Interclass. Mano, o Interclass é o momento mais feliz da vida do jovem. Aliás, tem três momentos que o jovem fica feliz. Quando ele beija na boca, o jovem beijando na boca é assim. Aê! Quando ele tira uma nota razoável, tá ligado? Quando você tá esperando tirar um dois, e aí você vai lá e tira um seis, você fica tipo assim. Let's see, congratulations, André Flowers, oh fuck bro. Aê, vamos ver quanto que eu tirei no teste de English. Sem nem o verbo to be. Oh my god bro! Tirei six. E o terceiro momento mais feliz da vida do jovem é o Interclass. Mano, o Interclass, no momento que fala que vai ter, todo mundo já fica como? Mano, eu lembro como se fosse ontem. Dos caras indo na minha sala e falando assim. Opa, tudo bem? Desculpa interromper aí a aula do professor Márcio. Gente, eu tô passando aqui pra avisar pra vocês que esse ano vai ter Interclass. Então coloca o seu nome na lista. Caralho, Cleiton. Porra. Aí beleza, né? Tem o Interclass pra alegria. E aí, já começa aquela putaria. Porque enquanto os moleques tão assim. Hoje a festa é sua. Hoje a festa é nossa. É de quem quiser. Quem vier. A festa é sua. Hoje a festa é nossa. As meninas tão tipo... Oh, mas vai ter de novo essa bosta. Aí amiga, mas o Rafael vai jogar. Ah é, né? Ah! Mas tudo bem. E aí, tem o Interclass bosta. Que é quando não tem nada. Mas quando o negócio fica... Evoluído. Os caras decidem o que fazer até o que? Camiseta. Só isso mesmo. Aí fica tipo assim. Olha pessoal, nossa camiseta vai ser rosa. Ih, rosa. Cor de baitô. Mas eu sou baitô. Aí você me quebra. Já teve o Interclass na sua escola? Não, eu não jogo. Mano, eu lembro que a gente ficava muito feliz, velho. Muito feliz mesmo. Só que o foda é que geralmente era na hora do recreio. E o recreio tem tipo 8 minutos. Aí você vai comprar o lanche. E aí a hora que começa o jogo acontece isso. E aí, piazada, cheguei pro jogo. Então, mas acabou o jogo. Deu 0x0 pra nós. Agora, convenhamos. O Interclass não serve pra jogar futebol. O motivo principal do Interclass é a porrada. Meu irmão, se não é a porrada, ninguém tá nem ali pro Interclass. É mais ou menos assim. Irmão, como assim? De 0x0 pra vocês? Cês tão de sacanagem. De 0x0 é empate. Claro que não, meu irmão. Você quer brigar? Você quer brigar? Não, não, não. Perdão. Tá porra. O cara é árabe. Outro ponto interessante do Interclass é que tem uma diferença entre o começo, tá ligado? Os primeiros anos e os anos mais velhos. No começo, mano, fica todo mundo empenhado, pá. Mas só evoluindo, as pessoas vão deixando de se importar com o Interclass. Vão começando a se importar com o quê? As gatinhas, com a porrada. E aí o Interclass acaba que vira... Vai, Gabriel! Puta, passou a bola. Ei, bola, perdi. Aí é feio fazendo gracinha, otário. Puta, tomei o gol, bosta. Eu não tô aqui. Cara, no Interclass eu geralmente sou o goleiro. E aí cês sabem como que é, né? É uma bota. Porque assim, tudo é culpa do goleiro. O time pode fazer a maior merda. Aí o goleiro é sempre o culpado, tá ligado? É triste, mano. Vou parar, mano. Vou desistir do meu canal. Não, quem bota a culpa no goleiro tem que ser muito chato. Dá vontade de... Não, é que quem bota a culpa no goleiro é ruim, né? Porque... É, geralmente o cara que bota a culpa no goleiro é tipo... Vai, vou ajudar a bola. Errei. Ah, perdeu o trouxão. Pula, tomei. Ih, ficou meio estranho a minha frase. Porra, goleiro, cara. O cara vai jogar futebol e chuta a parede, tá ligado? Agora, outra coisa chata do Interclass é a namorada... Do cara que tá jogando, ó, ficando. Puta, que opado. O cara não pode se escar na bola que a mina já fica... Não era isso, mas tudo bem. Ai, que bonitinho, meu irmão. Mas é pra... Vamos parar o vídeo. Ai, mas por que que eu tô falando isso? Porque no dia 29 de abril eu vou inaugurar o Futeba Topo Gay. Então pra você que é de Curitiba, vai ter um número aqui de WhatsApp na descrição. É só você entrar lá, entrar em contato que você vai conseguir se inscrever e vai jogar futebol comigo. E tudo isso vai ser gravado por YouTube. E aí, eu disponibilizei esse número. Por quê? Porque é um número de assessoria pra as pessoas entrarem em contato, tá ligado? E aí, tem algumas pérolas. Tem gente que fica ligando. Tem gente que fica... Peidando. E aí, eu separei o BDD41, tá ligado? Os que forem BDD41 são respondidos pela assessoria. Se eu pudesse, eu passaria o dia todo mandando salve, mandando vídeo pra... Mas não dá tempo, mano. Tá ligado? Eu tenho 326 coisas pra fazer. Pra vocês terem uma ideia, é a minha rotina. Eu acordo, aí eu vou pra escola, aí eu durso. Bom, mas agora voltando pro assunto de intercrata. Mano, eu gosto muito de futebol, velho. É um esporte gostoso. Principalmente porque tem diferenças, tá ligado? Entre times, entre modelos de jogar. Teve alguns anos na minha escola até que tinha técnico. Um dos moleques da minha sala decidia ser o técnico. Aí acontecia isso aqui. Ó, então qual que vai ser o esquema aqui, ó, tá? Vai ser um 4-3-3 com inversão para o nosso falso 9. Que vai fazer o passe pro goleiro. Que aí faz o que ele quiser, tá ligado? Professor, mas se eu não me engano, o 4-3-3 precisa ter... 10 jogadores na linha, né? A gente tem 4. Foda. E bom, galera, esse é o vídeo pra você ter gostado. Se você gostou, deixa o gostei, se inscreve no canal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Então é isso. E vá, vá. Pararam, já falei. Ô, irmãozinho, muito lindo. Você não pode parar, cara. Não, não, não. Para de ser esquisito, cara. Meu Deus, parece um imbecil. Isso aí é efeito da puberdade, cara? Fala a boca, mal. Sério, eu vou apagar. Tá passando vergonha aí. Que que foi, mano? Eu sou normal. Parece ser crin... Olha o serrinho, gente. Ah, putaceta! Eu vou cantar uma música aleatória Porque eu tenho medo de ter direitos autorais Então eu vou inventar uma musiquinha pra ficar no fundo Esse finalzinho, ele serve pra você ficar aí E dar o ativar uma música E dar o ativar uma música E aí, eu vou cantar uma música E aí, eu vou cantar uma música E aí, eu vou cantar uma música